FBA Beats, MF na casa, Marcos Fonseca Rabola, Criola, Rabola Rabola, Criola, Rabola Rabola, Criola, Rabola Rabola, Criola, Rabola Que es Criola, sou bonitinha Que es Criola, t'ha visti sainha T'ha pensado que esse é santinha Festa, beijo, e sou na minha terra Cá tem conta, panda, ninguém Na minha terra, anda passa, sabe? Na minha terra, é calor de sabura Na minha terra, anda dá pra dudu Que es Criola, sou bonitinha Esca, cre, esca, cre, panfala Esca, cre, panfala, nha niga Na minha terra, anda passa, sabe? Na minha terra, anda vivi, sabe? Esca, cre, esca, cre, panfala Esca, cre, panfala, nha niga Na minha terra, anda passa, sabe? Na minha terra, anda vivi, sabe? Bu tenis yomuzo Que le calada Bu tenis yomuzo Que le calada Bu tenis yomuzo Festa zona, já chega na zona Suca, beijo, é canada, comi Entra casa, cacou, xidono Come, bebe, passa, sabe? Esca, cre, esca, cre, panfala Esca, cre, panfala, nha niga Na minha terra, anda passa, sabe? Na minha terra, anda vive, sabe? Esca, cre, esca, cre, panfala Esca, cre, panfala, nha niga Na minha terra, anda passa, sabe? Na minha terra, anda vive, sabe? Que esse pequeno, anda pinta, seus beijos Frente, espelho, anda faze, seus foto Põe na neta, pa enganha, que ele gostou Esca, cre, panfala, esca, cre, panfala, nha niga Na minha terra, anda passa, sabe? Esca, cre, panfala, nha niga Na minha terra, anda passa, sabe? Na minha terra, anda vive, sabe? Esca, cre, esca, cre, panfala Esca, cre, panfala, nha niga Na minha terra, anda passa, sabe? Na minha terra, anda vive, sabe? Na minha terra, anda passa, sabe? Na minha terra, é calor, desagura Na minha terra, anda adapa, dodo Que esse crioula, sou bonitinha Rabola, crioula, rabola Rabola, crioula, rabola Rabolla crioula, rabolla Rabolla crioula, rabolla